Dede A sua base alinha se faz um pedido Um pedido Sério, quem chamou? Chegou lá escondido Tem 10 quilos de pó que eu deixei escondido Escondido E já vou avisando que eu tô armado Isso não é o meu Se você achou que eu tava acabado Mano, eu voltei regenerado Vai ser bala pra todo lado Só de pincel, eu fico todo molhado Timitanga Guaca branca Duas catanas E um bom filme Só vai faltar Um parceiro Pra cometer Seja que tava condenado Me manda chamar o Wolverine Então faz assim Passa pra mim Não pega nada Eu e o meu maném Fazendo assim É só balas e garras Nem que eu faz assim Nem que eu faz assim Passa pra mim Não pega nada É só balas e garras É só balas e garras E não enche meu saco Manda chamar o dedo Então faz assim Então faz assim Dança pra mim Não pega nada Eu e o meu maném Fazendo assim É só balas e garras Então faz assim Dança pra mim Não pega nada É só balas e garras É só balas e garras Balas Garras Balas E garras É só balas e garras Amém.